E aí galera, tudo bom? Espero que esteja tudo bem com vocês hoje, dia 31 de dezembro de 2016 O mês já tá acabando, né gente? Mas a frase é a seguinte Os preconceitos são a ação, 12 vezes Espero que vocês tenham gostado, se gostou deixe seu like, já no canal e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais Um beijo ótimo, pessoal, não fica, meu Deus, tchau!